Olá, brilhosas e brilhosas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma novidade da Embeleze. A Embeleze me convidou com mais algumas blogueiras para fazer um spa day e conhecer também o lançamento do novo produto da Embeleze, que é o Revitae. Vou contar um pouquinho como foi esse dia para vocês, porém vai estar lá no blog fotos desse dia e tal. Eles nos receberam lá no spa, Spa Curma, aqui em São Paulo mesmo, que eu sou aqui de São Paulo. Gente, pensa num dia maravilhoso que eu nunca vou esquecer na minha vida, porque eu nunca tinha feito essas massagens e tal. Então, nós fizemos massagem relaxante no corpo, no rosto, nos pés e aí eles aproveitaram e lavaram os nossos cabelos e usaram os produtos novos da Embeleze, tá? Então, foi uma manhã assim maravilhosa, sem contar o café da manhã que eles prepararam pra gente. Eu me senti assim super querida. As Carols e as outras pessoas envolvidas no evento, muito obrigada, eu gostei de verdade, muito legal o encontro aí desse lançamento, foi um prazer estar aí com vocês, tá? Então, eu quero mostrar pra vocês essa novidade e eles deram pra gente seis shampoos da linha. Eu coloquei no box do banheiro daqui de casa e falei pros meus pais usarem e depois me contar, sem a minha interferência, qual o que eles mais gostaram, tá? Mas, na realidade, eles não conseguiram dizer qual eles mais gostaram, porque eles gostaram de todos. Olha só! Mas, a minha mãe falou que deu preferência pra esse daqui, que é também um dos meus preferidos, que é o de erva doce. Mas, eu já vou chegar nele. Eu vou contar sobre esse daqui, que é o óleo de argã, brilho especial, combate ao frizz. A ideia do Revital é pra você se sentir revitalizada todos os dias, porque toda mulher gosta de trocar de shampoo, não é verdade? Troca porque quer, troca porque gosta de trocar de cheirinho, acha porque o cabelo tá acostumado com o shampoo, enfim, toda mulher gosta de trocar de shampoo. Então, pensando nisso, a Embeleze criou o Revital pra mulher do dia a dia trocar, à medida que ela for se sentindo, da forma como ela acorda, ela quer trocar de shampoo e ela se sentir revigorada, revitalizada, ela troca de shampoo e eles fizeram vários aromas, muito gostoso, com cheirinho aquele de banho, muito suave e muito marcante os cheirinhos de cada um deles. Esse daqui é o mais suave, super sutil cheirinho, nenhum deles é enjoativo, eu gostei de todos, de verdade, todas nós lá gostamos demais de todos os cheirinhos, mas esse daqui é o mais suave que tem, tá? Então, esse daqui é pro frizz, então cada um tem a sua propriedade. Esse aqui é quinoa e mel silvestre, nutrição completa. Também shampoo, cada um tem o seu shampoo e o condicionador, porém eles nos deram somente os shampoos e apenas um condicionador, que é o que eu vou, depois eu vou mostrar pra vocês. Então, esse daqui, ele tem um cheiro mais forte que aquele, mais adocicado, super gostoso, muito bom mesmo, não tem como descrever o cheiro, gente, é muito bom. É muito bom, muito bom, muito bom. De verdade, eu aconselho vocês, se vocês forem numa perfumaria e tiver, sente o cheiro de todos, vocês vão ficar na dúvida de qual shampoo que vocês vão querer, tá? Então, esse daqui é pra nutrição completa. Aí, amanhã, eu quero usar o de óleo de onjon, onjon, restauração de alto impacto. Esse daqui, vamos ver o cheirinho, vamos ver não, vamos sentir o cheirinho. Ai, super suave também. Ai, que delícia. Não, é muito bom, gente, vocês não têm, vocês têm que sentir pra, 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 assim, vocês têm que sentir na pele mesmo, que é muito bom, de verdade. Esse daqui é o bioqueratina, reconstrução intensa dos fios. Ó, também super suave. As embalagens são lindas, cada um tem a tampinha de uma cor, tem rosa, tem verde, tem azul, tem laranja, tem verde água. Aí, o que eu mais, deixei os dois últimos que eu mais gostei. Então, em penúltimo lugar, tá esse daqui, que é o único, ah, todos eles são, é, são assim, ó, leitosos. Tá? O único que é transparente é esse daqui. Ó, ele é transparente, tá vendo? E esse daqui é bergamota, limão siciliano e kiwi. Ó, ele é transparente. Gente do céu, o cheiro é maravilhoso. Eu não tô fazendo média, porque todos são muito cheirosos. Mas esse daqui é muito gostoso, dá a sensação no couro cabeludo, dá aquela refrescança, assim, de menta, sabe? Então, esse daqui é super refrescante pra quem tem o cabelo oleoso. Aqui, ó, equilíbrio para cabelos oleosos. Então, ele é super indicado pra isto. E, por último, e o queridinho, que é o carro-chefe da linha, é, de erva doce especial para aqueles dias. Eles colocaram esse nome aqui, especial para aqueles dias. Gente, sabe aquele cheirinho de erva doce? Eu amo esse cheiro de erva doce. Eles pensaram assim, não somente naqueles dias da mulher, né? Aquele dia que você tá cansada, que você quer um banho, assim, bem relaxante. Isso aqui deixa o banheiro impregnado, assim, sabe? Aquele vaporzinho, parece sauninha, assim. Fica muito gostoso. E aí, além disso, tem o... Ai, eu falei assim, não. Justamente desse, eles me deram o de erva doce, o condicionador, tá? Eu não tenho costume muito de usar condicionador, mas eu usei desse porque o cheiro é tão bom. Eu uso mais máscara de tratamento e tudo. Mas, eu tenho usado ele, ó, tá... É que não dá pra ver, né? Mas, toda a minha família... Meus pais estão usando, já tá na metade. E faz quase um mês que foi esse evento. Foi no dia 28 do 3, mês passado. E, sem contar, gente, que... Olha que fofura! Olha o que eles deram pra gente. Tá? Ficava assim no... Vocês vão ver lá na foto no blog. É... No evento, eu tava assim, decorando, sabe? O evento. E eles deram pra gente essa banheirinha. Olha que fofa! Muito fofa essa banheirinha. Tá? Vou deixar tudo direitinho lá no blog. Foto do evento, foto dos produtos. Pra vocês conhecerem um pouco mais sobre a linha. E espero que vocês tenham gostado. Eu acredito que já deva estar vendendo. Eu vi em sites, se eu não me engano, coisa de 9, 10 reais cada produto desse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei pra mim. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. E de seguir as minhas redes sociais que estão aqui em cima, tá bom? Um beijo com glitter e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!